Olá, está começando Sobre Nós. Júlio é o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. No Brasil, comemora-se o Júlio das Pretas, em homenagem à Tereza de Benguela, grande líder quilombola no século XVIII. Por isso, vamos dedicar o programa de hoje a essas mulheres que derrubaram muros e não desistiram de seus ideais, mesmo quando todos diziam que tudo daria errado. Contrariando todas as expectativas de uma estrutura social racista e machista, elas protagonizaram a sua própria história, ocupando lugares que historicamente foram negados. Há mais de 30 anos, a ONU escolheu o 25 de julho para marcar o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. O objetivo era dar visibilidade à luta das mulheres negras em defesa de direitos e contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. E aqui no Brasil, há 10 anos, Tereza de Benguela foi escolhida como símbolo da coragem feminina, por liderar o quilombo de Quariterê, no atual estado de Mato Grosso, no período da escravidão. E para refletirmos sobre essa data, estão aqui conosco duas mulheres lindas e talentosas. A Carol Almeida, urbanista, arquiteta popular e empreendedora social e fundadora da Copa Coletiva Arquitetura Popular. E Gabi Valente, empreendedora e fundadora da Gabi Valente Soluções para a Limpeza. Projeto que revolucionou a profissão de diarista. Sejam bem-vindas, moças. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite. Ótimo. E antes da gente iniciar essa conversa maravilhosa, vamos ver o que algumas mulheres também dizem sobre a data. Você pode estar se perguntando por que um dia especial para a mulher negra se já temos o dia 8 de março. Trago alguns dados para responder essa questão. Mulheres negras representam a base da pirâmide social. Elas podem receber até 48% menos que um homem branco. Elas representam a maior fatia de desemprego do país. E elas também são as pessoas que mais empreendem no nosso Brasil. Mas são as pessoas que têm maior dificuldade para verem seus negócios crescerem e prosperarem. Eu acredito, sinceramente, que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Então, vamos juntas? Eu, enquanto mulher negra, que veio da periferia de Pelotas, passei por tantas situações e nunca desisti do meu sonho. Aos 12 anos, tive que parar de estudar. E retomei meus estudos aos 19 anos de idade, concluindo o ensino fundamental. E, desde então, jurei a mim mesmo que eu nunca ia desistir. E digo a você, minha colega, minha amiga e irmã, não desista nunca. Eu tenho 26 anos de experiência ocupando posições de liderança, posições de gerência, de diretoria, de coordenação. E dizer que, sim, esse também é o lugar da mulher negra. Nós temos capacidade, nós temos potencial. E, sim, as portas. Se as portas não forem abertas, nós temos que abri-las. E, claro, muito desafiador. Todo tempo a gente tem que provar que a gente é muito mais capaz que todo mundo. Mas vale a pena. Vamos em frente. Nossa, como é bom a gente ouvir essas falas femininas tão inspiradoras. Inspiradoras como vocês duas, como a Carol, que também é uma mulher que inspira com a criação da Copa Coletiva Arquitetura Popular. Um negócio que nasceu na periferia com foco na moradia digna, de qualidade. Carol, nos conta essa história. Como é que você se inspirou para criar esse projeto tão bacana? Certo. Então, fiz a faculdade através de política pública. Isso é uma coisa importante que eu sempre falo. Então, me tornei arquiteto urbanista justamente por isso. Senão, não teria entrado. E, dentro da faculdade, uma faculdade totalmente elitista, não enxerguei a periferia, a minha casa, a minha realidade refletida ali. Saindo da faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas sabia que queria atender a minha mãe, a minha vizinha, pessoas da minha volta, para melhorar suas moradias. Então, foi criada a Copa, dez dias depois que eu me formei. Criei ele no Instagram e comecei a oferecer projetos acessíveis. Hoje, eu consigo oferecer a obra também. Então, a Copa Coletiva tem a missão de democratizar o acesso à arquitetura e urbanismo, levando reformas de moradias insalubres, de moradias inseguras, para as áreas periféricas e populares, promovendo, então, justiça social também nesses territórios. Ah, que coisa bacana. A gente volta a falar mais um pouco sobre esse projeto, que agora eu quero conversar um pouco com a Gabi, que ela tem um projeto que me toca pessoalmente, porque eu sou filha de uma empregada doméstica aqui no Brasil. Essa é uma profissão muito ligada à escravidão. Houve uma época em que o serviço doméstico era o único emprego possível para as mulheres negras. Como é que você fez para ressignificar um trabalho que, por tanto tempo, foi desvalorizado, considerado um trabalho de quinta categoria, e tornar isso um trabalho hoje social tão importante? Perfeito. O meu entendimento quanto ao trabalho de cuidado, que é o que faz a diarista, e eu também estendo isso à doméstica, à babá, ele é um trabalho que é essencial, faz parte da engrenagem social, mas ele tem ainda muito forte a raiz escravocrata. Ainda se enxerga se qualquer um faz, qualquer jeito está bom, qualquer valor paga. Quando, em 2019, eu decidi pedir demissão de um emprego CLT, estável, para poder fazer faxina, eu imaginei que eu teria liberdade de ir e vir, de escolha, uma possibilidade financeira diferente, e, obviamente, não tive o apoio de ninguém, porque esse trabalho é visto, não é nem visto como um trabalho para início de assunto, mas eu senti, eu tive a percepção, por ser filha de doméstica, minha mãe foi uma empregada doméstica por 50 anos, eu tinha uma percepção do valor do trabalho, mas não da realidade dele socialmente falando. E, quando eu realmente me inseri para ser diarista, eu comecei a entender os números, entender realmente a mazela social que estava envolvida dentro do trabalho doméstico. E, a partir dali, eu entendi que eu poderia me capacitar mais, poderia levar para um outro viés e poder fazer que isso chegasse em outras mulheres que também executavam esse trabalho. Ah, que coisa bacana. Carol, quando a gente fala em periferia, sempre se tem aquela ideia que ali é um barraco, é um puxadinho, é uma casa enjambrada, é uma gambiarra feita de qualquer jeito. Como é possível falar em arquitetura e urbanização na periferia, quando, às vezes, o próprio poder público faz o descaso nas vielas, nas calçadas? Então, é importante, foi importante para mim, no meu entendimento, quando eu comecei a atender, porque eu tinha só vivência de periférica e não de arquiteto urbanista atendendo essas áreas, que não existem só pessoas em vulnerabilidade social dentro das periferias. Então, a gente tem, basicamente, dois públicos. O público que eu chamo de popular e o público que está em vulnerabilidade social. É fato que há uma negligência generalizada e histórica dentro desses territórios e as pessoas fazem com as próprias mãos, que a gente chama de autoconstrução. Então, as pessoas se submetem, mas por toda essa negligência, a morar em lugares inseguros, insalubres. A arquitetura não é algo acessível, então as pessoas nem pensam em contratar um arquiteto. Então, como falar de arquitetura dentro desses territórios é justamente se aproximar. Eu acho que eu tenho essa facilidade, por ser periférica, por ter a vivência, de se aproximar. Então, para mim, a acessibilidade na arquitetura não é só ser um preço acessível. É tu falar de forma acessível, falar de igual para igual. Eu não falo arquitetês. Então, eu deixo o máximo acessível na linguagem e no preço para essas pessoas entenderem a importância desse serviço para elas e para a sociedade como um todo. E até para a segurança delas mesmas também, né? Total. É verdade. Gabi, eu tinha conversado com você anteriormente, né? E você deixou muito claro nas nossas conversas que o teu trabalho, Gabi Soluções em Limpeza, não é uma agência de emprego. Explica para a gente como é que funciona na prática, como é que essas mulheres fazem esse trabalho junto contigo ou através de ti. Eu gosto sempre de usar o termo que a gente não é uma uberização, né? Eu não sou uma firma que terceiriza trabalho para diaristas, como muita gente às vezes imagina. Eu não quero prosperar em cima da profissão. Eu quero que elas cresçam junto comigo. Que elas enxerguem o valor que elas têm como pessoa, como profissional e o valor do que elas entregam. Então, dentro da escola da diarista, o nosso trabalho fundamental é trabalhar a autoestima, valorização, respeito por si, para poder externalizar isso para o trabalho e, por consequência, para os clientes, para a sociedade, para que se enxergue de uma outra forma, né? Que se quebre a expectativa que é criada em cima de quem faz a faxina e da faxina em si. Então, esse trabalho é construído dentro do curso. A gente tem apoio de psicólogos para poder desmistificar dentro dessas mulheres que já carregam essa imagem da coitadinha da diarista, pobrezinha, né? Está passando fome ou não tem recurso. O meu principal objetivo é que a faxina não seja o fim da linha, o último recurso, e sim o início de uma profissão, né? Um olhar empreendedor para uma profissão que é importante, que é necessária e que só falta ter essa valorização por parte de quem contrata e por parte de quem vê. Certo. Uma pergunta que eu vou fazer, mas que cabe para vocês duas, né? Qual é o perfil das pessoas que buscam a Copa, né? São famílias, mulheres, mães solos, idosos, casais. Quem são essas pessoas que buscam esse trabalho? Então, o nosso público é majoritariamente de mulheres, mães solos, moradoras de periferia. Então, nas reformas subsidiadas que a gente faz, que é em consequência das pessoas que moram nos piores lugares, nos lugares mais insalubres e não têm condições de reformar, então a gente promove a reforma doada para essas pessoas, é majoritariamente mulheres, negras, mães solos. E tem esse trabalho de doação, você trabalha com parcerias, porque tem pessoas que definitivamente não podem realmente pagar nada. Não podem e estão nos lugares, nos piores lugares, né? Nas casas mais insalubres. Aí a gente faz parcerias com doadores que doam o valor das reformas e a Copa entra com toda a execução e projetos. Então, a gente contrata os pedreiros do território, né? Compra de lojas de material do território também para fazer essa economia girar. E oferece, então, essa reforma, né? Essa melhoria habitacional para as famílias que não têm condições de pagar. Olha, que bacana, gerando emprego e renda na comunidade. Gabi, quem são essas mulheres, né? Que trabalham junto com você nesse trabalho de diarista. São mulheres com alguma desempregadas ou que tinham alguma outra profissão e não estavam conseguindo pagar os boletos? Ou são mulheres que realmente gostam de trabalhar com serviço de limpeza e buscaram aí uma oportunidade de alavancar? Na grande maioria, como é da profissão, são mulheres pretas, são mulheres mães solo ou que vivem, por vezes, em relacionamentos abusivos. E a ideia é que ela consiga ali a independência financeira, que ela realmente enxergue o trabalho que ela já faz com possibilidades. Porque, normalmente, ela está ali esperando que alguém chame num mercado ou que ela consiga uma outra possibilidade. O principal é mostrar que a possibilidade está ali. Ela só precisa ser explorada. Ela precisa realmente enxergar o valor monetário, inclusive, que o trabalho da diária tem. As pessoas, elas enxergam, tipo, vai fazer faxina até alguém chamar, até uma firma chamar, até um mercado chamar. E o meu objetivo é mostrar para essas mulheres que o recurso está todo ali. É só se qualificar, aprender a vender o seu negócio, aprender o valor do seu negócio, usar as redes sociais a seu favor para poder oferecer esse serviço e não ficar sempre aquela história do diarista que é valorizada e a que está nos Estados Unidos. Sim. Porque é muito bonito sair daqui e ir para lá limpar a casa, mas por que não aqui? Por que não explorar o valor desse mercado, que é um mercado bilionário, aqui? Então, na grande maioria são mulheres. É um mercado composto por mulheres e, na sua maioria, preta. Muito poucos são os homens, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Sim. Questões regionais e, enfim, sociais. Questões regionais e também questões do papel do homem, né? Do homem, exatamente. Ótimo. A gente vai continuar essa conversa, mas antes do intervalo, vamos ver mais alguns depoimentos de mulheres assim empoderadas como vocês. Quero saudar as mulheres negras de todas as matizes e também reverenciar nossas antepassadas e as mais velhas pelo legado de coragem, de resistência e resiliência e por tudo o que nos ensinaram sobre amor, liberdade, respeito, cuidado e autocuidado, a fim de que possamos também inspirar as mais jovens sobre se amar, se respeitar e lutar contra todo tipo de opressão. A minha mensagem para todas nós, mulheres negras, especialmente as mulheres gaúchas, já que representamos 41 milhões de mulheres desse país, é que não podemos jamais deixar de resistir, nem podemos perder a esperança. Foi a esperança das nossas antepassadas e a resistência das nossas antepassadas que nos trouxeram até aqui. E a nossa resistência e a nossa esperança que fará com que efetivamente as nossas filhas, os nossos filhos, a população negra, viva efetivamente em liberdade nessa nação. Dia 25 de julho, dia de Tereza de Benguello. Compartilhar com vocês um poema de minha autoria, As Babás de Branco. As babás pretas cuidam bebês brancos, as babás de branco. As babás são pretas e usam uniformes brancos, as babás de branco. Eu não brinco com as babás de branco. A vida delas não é brincadeira. Voltamos com o Sobre Nós e seguimos falando sobre o Júlio das Pretas. Oportunidade e representatividade importam. A gente conversou com algumas mulheres negras que ocupam espaços de poder e falam sobre políticas públicas como forma de inclusão e valorização feminina. Nós queremos ocupar os espaços de poder e decisão. E para mim chegar até aqui, não posso deixar de esquecer das minhas ancestrais, que lutaram tanto para que a gente pudesse estar aqui hoje, tendo oportunidades. O que nós queremos é o combate à discriminação, ao racismo e à objetificação dos nossos corpos, que historicamente foram objetificados. A mensagem que eu tenho, eu quero simbolizar essa comunidade aqui como portadora dessa fibra da mulher negra, porque me contaram aqui que sempre foram mulheres negras que capitanearam aqui as ações aqui do quilombo. E assim também isso se reverbera em outros quilombos e outros lugares da cultura afro. Então, um grande abraço, muita força aí. Estamos nesse momento também muito sensível para essa temática de oportunizar quem nunca foi oportunizado e os quilombos estão dentro das nossas políticas. Muito importante ver essas mulheres com essas falas para que políticas públicas caminhem com mais rapidez. Carol e Gabi, a partir da experiência de vocês, como é que vocês percebem a mulher negra contemporânea no mercado de trabalho e também nas suas vivências pessoais? Vocês são mulheres jovens, portanto, mulheres negras contemporâneas. Queria ouvi-las. Então, hoje o que eu percebo? Através de políticas públicas, como a gente viu ali no VT, mulheres negras estão ocupando espaços que antes também eram retirados, como universidades. Na minha turma, por exemplo, não tinham mulheres negras, tinham duas. Juntando com homens negros, não fechavam uma mão. Então, a partir disso, que é muito importante, que eu acho que precisa ter mais, a gente consegue acessar lugares que sempre foram negados a nós. A mulher negra contemporânea, hoje, eu me formei há seis anos atrás. Eu vejo que hoje a gente consegue adentrar espaços que não é... Porque também tem isso, isolar as mulheres negras para eventos específicos em datas específicas. Hoje eu vejo que a gente está conseguindo adentrar lugares majoritariamente brancos, majoritariamente de homens, e não só nessas datas. O caminho, eu acredito que ele é longo, né? Ele é muito longo, mas eu já vi uma mudança, assim, a partir de quando eu era um pouquinho mais jovem, agora que eu vou fazer 30 anos, eu já consigo perceber essas coisas, né? É. O curioso é que tu falou uma coisa muito interessante, né? Eu sou formada há 23 anos. E há 23 anos, eu era única. Você é formada há cinco. Vocês passaram aí uns 20 anos da minha formatura para a tua e vocês que tinham cinco. Teve uma melhora, sim, mas ainda muito lento. Se em 20 anos a gente conseguiu ver cinco alunos negros e negras, e há 20 anos era apenas eu na minha turma. Ou seja, os passos são lentos. Gabi, queria te ouvir. Eu, às vezes, procuro caminhar no sentido inverso, porque dentro do trabalho doméstico em si, a grande maioria das mulheres são pretas. E dita-se que este é o lugar da mulher preta, servir ao outro, né? Ela vai ser a babá, ela vai ser a doméstica, ela vai ser sempre a serviçal, dentro daquela imagem lá de 150 anos atrás. E a ideia é que seja um trabalho, como qualquer outro, prestado por qualquer mulher, e não fique somente ligado à mulher preta marginalizada, que não teve opções. Então, eu entendo, assim como a Carol e assim como as mulheres que nós ouvimos, que a gente tem que estar em todos os espaços que a gente acredita ser nosso. Eu trabalho como diarista por uma opção, né? Eu tenho a minha liberdade, eu sou empreendedora dentro do segmento, eu sou referência dentro do segmento, eu ganho mais do que 50% dos clientes que eu atendo, né? E eles entendem isso como positivo, eles não veem isso como uma disputa. Como assim a diarista ganha mais do que eu que sou psicóloga? Porque eu também trabalho muito nesse sentido de... Por que sempre de diarista para juíza? De diarista para... Por que não o... Diarista porque eu quero ser, é a profissão que eu quero ser, independente de ser apenas a mulher preta. Então, a gente não... Eu acredito que a gente não deva ser vista apenas nessas profissões, né? Da base, e que a gente possa estar nas profissões que a gente escolha para a nossa vida. Exatamente. Quando a gente fala, né, em eventos de empreendedorismo de mulheres negras, assim como o próprio movimento de mulheres negras, ainda há pessoas que dizem, ai, mas vocês estão se autosegregando. Talvez porque as pessoas não conheçam a história, a trajetória do movimento feminista que por muito tempo não incluiu as mulheres negras nesse processo, né? Vocês acreditam que ainda teremos a necessidade de nos... Usando essa palavra que não é a palavra correta, né, de autosegregar, mas na verdade a gente está tentando é mostrar, nós estamos aqui e nossas demandas são outras. Como é que vocês avaliam, né, esse movimento feminista negro e se vocês acreditam que daqui a alguns anos todas, todas e todos e todos estarão tratando da mesma pauta de uma forma única? Eu acho que vai demorar também para unificar por causa das demandas que são diferentes. Simplesmente por isso. A mesma coisa, se a gente pegar uma mulher negra e um homem negro, são duas pessoas negras, mas têm vivências completamente diferentes perante a sociedade. Os índices são diferentes perante a sociedade. O que um sofre e o que o outro sofre são diferentes. Então, da mesma forma que você não pode botar numa caixinha mulher e homens negros porque são negros, você não pode botar na mesma caixinha feminismo negro e feminismo branco, porque são vivências completamente diferentes, apesar de um movimento ser em prol da mulher, em prol do gênero feminino. Então, acredito que há passos muito lentos que poderiam ser unificados, né? Mas aí tem, acho que vem muito mais do feminismo branco reconhecer tudo que as mulheres que compõem o feminismo negro sofrem e as lutas, reconhecer, validar e legitimar, porque às vezes acontece também essa falta de legitimação, né? Sim. Gabi, queria te ouvir com relação a isso. Concordo com a fala da Carol. As demandas são diferentes, né? O lugar de vida é diferente, o sistema que a mulher preta vive, a história que ela carrega é completamente diferente e, por vezes, ele é negligenciado, ele não é observado com o olhar macro pela mulher branca. Ela não consegue entender as nossas demandas porque as nossas dores são nossas, né? O que o nosso filho, o que a nossa filha, o que eu, o que vocês têm de história é uma história que é nossa, elas não vão conseguir entender e, para te conseguir trazer para ti, tu tem que ter essa empatia, essa sororidade e ela tem que ser natural, espontânea. Eu me enxergo em ti, eu me enxergo na Carol, mas a mulher branca se enxerga na gente? Não, né? E aí tem todas as questões sociais, que é do Brasil, né? Todas as questões sociais, todas as questões de oportunidade. Então, eu acredito, e é com muita tristeza que eu digo isso, que é um caminho que, sim, a gente caminha para isso, mas quando isso vai acontecer, aí é outra história, né? É verdade. E entre nós mesmas, né, existem muitas diferenças porque tendem a achar que mulheres pretas são todas iguais. Nós somos únicas e temos vivências diferentes, somos plurais. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra não periférica, mas a minha mãe era uma empregada doméstica. Meu pai era zelador, eu nasci no bairro Monte Serrá, que é hoje um bairro nobre, ou seja, eu nasci, já tinha ônibus na porta, asfalto, luz, água, tudo, 10 minutos do centro, mas meus pais eram pobres morando em prédios de pessoas ricas, brancas e ricas. E são realidades diferentes das de vocês. Essa pluralidade da mulher negra também nos dá uma certa liberdade para sermos e fazermos o que quisermos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso, né? De não nos colocarem nas caixinhas. Perfeito isso que tu falou. A mesma coisa eu, sou mestiça, né? Sou filha de branco com negro, minha mãe é negra e meu pai é branco. Sou periférica, então minha vivência é diferente da tua. Minha mãe é babá, até hoje, ela sempre foi empregada doméstica, né? Hoje ela é babá, meu pai é pedreiro. Então a minha vivência também não vai ser a mesma que a tua, né? Por uma série de questões. Por a minha pele ser mais clara, né? Por eu ser periférica. Então é muito isso, também acredito bastante nisso, que cada história é uma história. Olha, cada pessoa tem uma vivência. O que tu sofreu, eu posso não ter sofrido, mas daqui a pouco o que eu sofri pela minha história, tu pode não ter sofrido. E assim vai, né? Eu acho que é muito isso, de não colocar em caixinhas. Mas o incomum, acho que todas nós vivemos, que é o racismo, né, gurias? Eu acho que o racismo é um assunto que, seja negra retinta, clara, periférica, no Monte Serrá, o machismo e o racismo atravessado, acho que isso é o que nos une. Você concorda, Gabi? Eu, como eu, Gabi, tive muita dificuldade quanto a isso, né? Até quero trazer brevemente uma história para vocês. Como falei, minha mãe foi doméstica durante 50 anos para uma única família, uma família tradicional aqui de Porto Alegre. E eu me criei no Moinhos de Vento. Eu tive acesso a boas escolas. Eu sempre estudei em colégio particular, fui bolsista desde da creche em colégio particular. Eu sempre fui a única aluna negra até o ensino médio. Não tinha outra na escola inteira. Hoje, o meu filho estuda em um colégio particular, casualmente, junto com o filho da Carol. E ele já tem coleguinhas pretos, né? Eu não tinha. Então, eu não enxergava o racismo que estava inserido na minha cara. Eu não tinha. Eu não conseguia ver. Sabe? Situações que hoje, se eu busco na memória, eu consigo trazer e pensar, nossa, que loucura isso, né? Então, eu não me afetei. Eu não sei se não me enxergava. Eu era uma preta inserida ali. Eu era filha da doméstica. Eu não era uma preta rica que estava na escola particular. E me faltou esse olhar. A minha mãe muito me protegeu, me criou numa bolha de isso não te pertence, isso não vai te afetar. É, foi uma maneira que ela encontrou de te proteger e eu acho que, de certa forma, todos nós tivemos o despertar do racismo um tempo depois, porque criança não sabe o que é racismo. A gente sofre as questões, mas é sempre na escola, na faculdade. A gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria colocar um assunto que é uma opinião muito pessoal e eu queria dividir com vocês. Eu sempre acho que o Brasil não tem só uma dívida histórica e social com as mulheres negras. Tem também uma dívida de afeto. Porque eu acho que o afeto foi nos negado por muitos anos. Tanto de homens brancos, homens negros, às vezes até da própria família. As mulheres negras sempre foram muito sobrecarregadas, tratadas como as duronas, as que resolvem tudo, as que podem ser traídas quando estão grávidas. Enfim, eu queria ouvir vocês rapidamente sobre isso, né? Pra gente encerrar esse programa, falar um pouco de afeto. Carol. Sim, tu fala de afeto e eu lembro de um episódio que eu trouxe até agora, assim, na minha vida, né? Que eu nunca tive uma melhor amiga, assim, todo mundo tinha melhores amigas e eu sempre ficava no limbo, sabe? E daí depois que tu começa a perceber. E eu, por não ter a pele escura, eu nunca achei que fosse racismo, né? A mesma coisa de eu ir em entrevista e ser tratada mal. Eu sempre achei que fosse, ah, porque eu sou periférica ou porque eu fui mãe jovem, né? Mas daí tu começa a perceber essas coisas, mas tu falou em afeto e daí eu me lembrei disso, né? De quando tu é criança. Tu tá na escola e tu não é escolhida pra fazer a dupla. Ou tu não é escolhida pra fazer parte do grupo, sabe? Gabi, tua experiência de afeto pra gente encerrar esse programa maravilhoso? Minha mãe sempre foi esse perfil de mãe que tu falaste, né? A mãe solo, que tava sempre correndo e o jeito dela demonstrar afeto era diferente. Ela não era aquela mãe tão acolhedora que a gente vê na novela, mas eu sempre entendi o jeito dela de amar, porque era explícito, né? Era saindo cedo, era voltando tarde, era não deixando faltar nada dentro de casa e eu pouco refleti isso, sabe? E hoje o mundo nos permite ser diferente. Eu sempre fui essa Gabriela mais durona com os meus filhos também. Eu tenho uma filha de 21 e um de 8. Então, eu também sempre fui um pouco mais incisiva, mas era o meu jeito de amar e hoje o mundo nos permite ser relaxa um pouco, né? Acolhe mais, que é isso que os teus filhos querem, né? Menos agito, eu tentar não ser tão reflexo do que a minha mãe era e tentar ser um pouco mais acolhedora hoje. Carol, Gabi, foi uma maravilha ter conversado com vocês. Aí fica o recado, né? Respeito, oportunidade e afeto as mulheres pretas. É isso que nós merecemos. O Sobre Nós está terminando. Obrigada pela presença de vocês. E muito obrigada pra você que acompanhou a gente aqui até o final desse programa, que você também pode rever no YouTube. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho